Olá pessoal do Youtube, hoje eu vou mostrar para vocês como ter o pé de limão assim, usando apenas um pedacinho de arame um pedacinho de arame, você pode fazer o seu pé de limão produzir dessa maneira caixas de caixas, olha aí o meu pé de limão quantos caixas de limão aí, explodindo de tanta fruta certo? olha aqui embaixo pessoal, olha o tamanho desses limão aí vou até colher alguns aqui e mostrar para vocês, olha que maravilha de fruta vou tirar outro aqui, olha o tamanho desses limão aí se você andar em volta do pé, o pé inteiro vai estar produzindo dessa maneira eu vou dar uma volta depois, vou mostrar o pé inteiro para vocês, apenas um pé de limão certo? produz muito com a técnica do arame e eu vou ensinar vocês nesse vídeo pessoal, vejam aqui, olha onde eu enforquei esse galho aqui que tinha partido com arame e olha, ele faz soltar muitas flores de fruto, porque aqui fecha a seiva elaborada que vem das folhas e ela volta para os galhos, fazendo florescer aqui tem mais galho amarrado, ali eu já tirei, olha, alguns aqui, aqui também tinha, certo? então é dessa maneira aqui, olha, 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 se você apertar ele com o arame a seiva elaborada não vai descer para as raízes, vai parar aqui, olha ela não vai descer, ela vem aqui e depois ela volta para a ponta, para a ponta da floração dos galhos, é onde faz a floração olha aí os cachos de, olha, já estou do outro lado eu fiz a limpeza do limão, hoje eu pudei ele e resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês como tem limão vou colher até aqui algumas frutas para a gente fazer suco em vários lugares aí estou puxando ele aqui olha quantos limão, certo? ali dentro tem mais já colhi aqui um pouco olha que maravilha e a hora que eu quero fazer um suco aí, pessoal é só vir aqui no quintal e tem de todos os tamanhos já está pronto, esse aqui já está pronto para colher esse aqui, esse outro, lá dentro tem mais todos os lugares aí, olha aí o tamanho desses frutos veja aí que maravilha nesse pezinho de limão aqui hoje eu fiz a limpeza dele para entrar sol e você pode ver que ele não para de produzir são frutas pequenas frutas que saíram agora flores flores aí, olha é o tempo inteiro aí de vários estágios aí, olha, mais floração, frutinha saindo olha, menorzinha de todos os tamanhos então todos os galhos desse limoeiro é o limão Taiti, pessoal esse é o limão Taiti todos os lugares aí, olha ele produz, olha todos os galhos, certo? ó ele dá de cacho assim, olha 5, 6, 8, 10 limões olha os cachos aí, pessoal ó quanta fruta aí, que maravilha certo? só num cacho desse aí, olha tem umas 10 frutas e saindo mais o tempo todo aí, olha chega a dar ali, olha pertinho do chão é que os galhos baixos eu tenho podado mas ele chega a arrastar no chão de tanta fruta ó, você pode ver esse pezinho aí tem 3 anos que eu plantei é uma muda de limão Taiti enxertada certo? não tem muita adubação apenas a técnica do arame amarre o arame eu vou mostrar aqui, ó ó já tá bem no ponto de retirar certo? e faz ele florescer o tempo todo e manter os galhos baixos mesma coisa, eu uso essa técnica aqui, ó na carambola hoje eu já colhi umas frutas olha aqui, ó carambolas aqui, ó e olha o arame aqui, enfim eu uso o arame aqui, ó ó, nesse outro galho aqui ali, ó ó, nesse galho aqui tem um alporquia aqui já tem um que até entrou pra dentro sumiu o arame aqui também era arame então se você apertar o arame aqui na planta ela vai até enxar aqui, ó porque a seiva elaborada não vai descer pras raízes ela vai voltar pras pontas das folhas fazendo florescer e frutificar essa técnica é muito usada aí certo? ó, ó, ó veio pra lá fugiu certo? então vou encerrar esse vídeo aí fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser ó ó, que maravilha deixa eu terminar aqui minhas frutas ó, vou levar lá pra dentro tchau tchau